O ministro Gilberto Kassab pediu licença do cargo de secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo antes de assumi-lo no dia 1º de janeiro. O pedido foi feito após Kassab ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal, conforme divulgamos na semana passada, depois de uma delação da JIF acusada de receber propina de 2010 a 2016. Tinha até um valor fixo, com cara de mesada, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, uma das notícias mais bizarras desse fim de ano, né? Como que alguém que ainda nem sentou na cadeira já pede licença do cargo e o governador que não assumiu também, que ainda nem colocou ali os pés no Palácio do Bandeirantes aceita um arranjo esdrúxulo desse? Não tem cabimento isso. Se isso é para preservar algum tipo de foro, algo de que eu tenho dúvida, eu conversei hoje com vários advogados, ministros do Supremo a esse respeito, não tem muito sentido, porque a nova lei do foro diz que vale o foro para quem cometeu ilicitudes naquele cargo. Em outro cargo, não. Os casos descem. Então, não teria nem esse sentido de preservar o foro. Por que o João Dória Júnior vai começar a queimar uma parte da sua credibilidade com esse tipo de operação que não tem sentido prático nenhum? Esses processos costumam durar anos. Vai ficar um ministro licenciado? Com qual ganho para a população de São Paulo? Com qual ganho para a gestão? A Casa Civil é aquela secretaria que faz a articulação de todo o governo. Como você pode iniciar um mandato que tem mil ambições, como o Dória sempre tem, colocando ali um reserva que você nem sabe se vai ficar muito tempo, quanto tempo ficará, qual a sua orientação, etc. Eu acho que eles ouviram muito o axioma do Paulo Preto, aquele segundo qual você não deixa um companheiro ferido no meio da estrada. O Kassab pode ter sido um apoio político muito importante para o Dória, para ele obter ali outros partidos, para ele obter respaldo no establishment, conseguir uma coligação que fosse robusta, ele desse tempo de TV o suficiente. Ok, gratidão é uma coisa. Você começar um governo com uma coisa que a população não entenderá, não apoiará a troco de nada, me parece um erro de cálculo que pode cobrar um preço bastante alto ali na frente. Carlos André Aza, vamos lá. Eu concordo com a Vera e aí especulo se essa licença bizarra não decorrerá de um acordo de cavaleiros, entre aspas, entre João Dória e Gilberto Kassab. Algo na seguinte linha, eu te dou uma licença eterna, porque eu acho pouco provável, e aí por isso é muito importante saber quem será o reserva, quem ficará como titular da Casa Civil na ausência, entre aspas, do Gilberto Kassab, acho muito provável que essa licença seja uma daquelas que o sujeito sai para se defender, para preparar a própria defesa e nunca mais volta. De modo que o João Dória certamente pediu para que o Gilberto Kassab o fizesse, eles chegaram a um acordo para que fosse assim, eu estou especulando, e encaminha o problema sem grandes rupturas, sem deixar o parceiro que ajudou na eleição na mão, sai de licença e não volta nunca mais, o governo toca adiante e não se fala mais nisso, porque a prerrogativa de foro para aquilo, pelo que é investigado, o Kassab não tem, como a Vera mesmo disse. Então eu acho que é por aí, é uma licença ad infinitum para que se esqueça, não se volte mais a associar o Kassab ao governo João Dória em médio prazo, digamos assim. Joel, suas considerações? Eu não sei o que o governo Dória espera ganhar com isso, se o Kassab vai ter algum papel mesmo licenciado ali. O fato é que pega muito mal, e talvez o Dória esteja subestimando isso. Ter chamado o Kassab, que eu considero, antes dos problemas todos, mas que em si, o Kassab, que é um mestre da articulação política, foi um acerto, mas já pegou mal com uma boa parte da população. Tê-lo agora licenciado, envolvido em escândalos aí, pega muito pior. E o João Dória talvez não esteja medindo também o quanto a população está revoltada com a corrupção e mais, com a aparência de corrupção. Isso é um dado que eu tenho observado até com relação à família Bolsonaro aí, como muita gente que até é apoiador do Bolsonaro, mas essas pequenas coisas que se levantou aí sobre Flávio e tudo como isso, já deixa a população um pouco ressabiada, já um pouco brava. Então, se o Dória estiver pensando no futuro político dele, é bom lembrar que não é só a cada quatro anos que ele vai ter que reconquistar o apoio popular, não. Ele vai ter que ir construindo algum tipo de credibilidade junto à população. E você veja, ele tem duas frentes aí para se defender, o Kassab. E uma delas já está aqui em São Paulo, ele já é réu, que é a ação que diz respeito à delação da Odebrecht, uma acusação de recebimento para ele em campanha e fora da campanha pela Odebrecht. E a outra é uma que está em processo inicial, que houve busca e apreensão na semana passada, que concerne à delação da JIF. Portanto, vai correr em Brasília por enquanto. São duas frentes demoradas, bastante, que vão demandar muita explicação do secretário, etc. Se o Dória acha que essas duas acusações não têm fundamento, se baseiam só em delação e, portanto, não têm prova, etc., etc., ele deveria bancar a sua indicação. Afinal, escolheu o Kassab, a principal secretaria do Estado, provavelmente pelas qualidades a que o Joel se referiu. É alguém com conhecido talento na articulação política, alguém que transita muito bem entre vários partidos, que conhece a máquina da administração, porque já foi prefeito, já foi ministro, já foi deputado, etc., etc. Então, banque, fale, olha, eu não estou convencido da culpa do meu auxiliar, ele é uma peça importante do meu governo, portanto, ficará até que se prove algo contra ele. Essa é uma postura que pode render críticas, mas é uma postura defensável do ponto de vista dogmático. Alguém que vai lá e banca uma coisa. Agora, esse não chove nem molha, isso não faz sentido algum? Fica uma pessoa pendurada ali na brocha, vai continuar sendo chamado de secretário? Qual é o status de uma pessoa assim? Eu acho isso bastante complicado, eu acho que eles ainda têm um fim de semana para conversar, se acertar e, como amigos que são, rever esse arranjo aí que não para em pé.